Fala galera, tamo aqui, deixa minha barba mano, tamo aqui na fila, para o começo do evento aqui, o Narg Shop, o evento abre exatamente uma hora, então galera já chegou bem cedo, tá complicado, galera chegou bem cedo mesmo, para justamente conseguir um lugar bom, uma sombra, já tem galera aqui na fila mesmo, aqueceu um arguirizinho top, já tá acendendo, muito vape também, né, esse ano a gente vai ter a participação de algumas marcas de juice, algumas lojas que vendem, né, vape, mods e tudo mais, todos os apetrechos para um bom vape, então a gente vai ter de tudo realmente nesse evento, que é o maior evento de arguirizinho do Centro-Oeste, a fila, como a gente pode ver, tá bem, 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 bem grande, então a gente pode ver que o evento esse ano realmente promete muita gente, a galera ali esperta chegou cedo para conseguir um local para sombrinha, porque realmente aqui em Brasília está foda, o calor está insuportável, a secura está de fuder, mas a gente, velho, não pode perder esse evento que promete para caralho, então se vocês conseguirem ver, ó, todos os narguileiros doidos ali no sol, tá ligado, rachando, para realmente conseguir aproveitar esse evento, né, galera? Mano, será que, velho, para conseguir um lugar bom, velho, na fila? Bom, é, tipo, quase na entrada. Que horas que a galera conseguiu chegar? Deve ser o que, nove horas, dez horas? A gente chegou meio-dia, mas, ó, a galera ali está suave, já conseguiu acender o arguirizinho, é, né, para não perder tempo, já chegar, lembrando que o evento é open, então lá dentro vai ter essência, carvão, alumínio, você só precisa trazer o seu arguirizinho, muita coisa, então acompanha com nós que a gente vai gravar tudinho para vocês, tá bom? Tá vindo, você tá vendo como eu tô emagrecendo, calma, tá vindo, uma hora ele chega, não sei que hora, mas chega. Galera, acabou o que tem tudo lá dentro, rola lá no instante para fumar com a gente, tá? Você que está aí nos assistindo, só vem, né, que show, pisou, mix do gordão, velho. Estamos aqui na filinha para comprar a Tanjoca agora, Tangiers, estamos aqui dentro, entramos, moleque, entramos, conseguimos, depois daquela fila maravilhosa, um sol de rachar o coco aqui, temos Narine, Cifal distribuidora, ali atrás a gente tem Nai, com o grandioso Sakamito, monstro, Smirna bem ali, Zomo, algumas marcas menores, a Desvalu tá bem ali, tá com bastante coisa, bastante coisa aqui, a Narine tá trazendo esse Tangiers Store, Narine que tá oferecendo aí cavão para o evento também, ó, bravo demais, mano, filmar é a minha emoção nesse momento, entendeu? A gente descobre que a Tangiers é open, de essência, vamos, velho, não tô acreditando nisso, mano, não tô acreditando, a gente achou que era uma fila só para, mano, comprar essência, mano, é degustação, tivemos que ir lá correndo, pegar os rochas para meter bronca nessa degustação, chama! Estamos indo ali na Nai, vamos dar uma camiseta do canal para o Sakamoto, ver o que que ele acha, fazer uma bagunça, vamos ver qual é o rolê aqui, o que que tá rolando. A Nai tá animada ali, a galera tá tirando foto, tem uma roleta, vamos ver de qual é. A gente tá aqui na presença ilustre do grande Gabriel Sakamoto, como é que vocês estão? A gente veio dar um presente pra ele, uma camiseta do canal. Adoro, adoro, adoro presente, obrigado. O canal tá azul, o canal tá bom conversando, hein? Obrigado pelo carinho, tô aproveitando o evento? Demais, demais. Ó, eu sou suspeito pra falar, eu amo Brasília, eu amo, amo, amo. Ó, faltando um mês, dois meses, três meses, cara, ansiedade altíssima, porque eu amo esse lugar. Vocês representando o mundo do Arguilha, então, de parabéns. Ano que vem, 2021, 2022, eu quero vir aqui sempre, sempre, então, muito obrigado pelo carinho. A gente sempre vai te receber da melhor forma possível, você é um mestre, realmente é um exemplo pra todo mundo aqui, e o que você faz pelo mundo do Arguilha é fenomenal. Então, obrigado demais, Saka. Isso, obrigado a vocês. Olha, uma coisa que eu falo, ninguém faz nada sozinho, então, se eu tô fazendo, é porque vocês estão fazendo junto comigo, tá? Ó, e quem ainda não tá acompanhando, não é inscrito no canal, se inscreve pra acompanhar, pelo amor de Deus, é um pedido carinhoso meu, tá bom? Um beijo pra hoje, Saka. Valeu, Saka. Tamo junto! Valeu, valeu. Ele é o cara... O Eduardo Macara, entendeu? Fala Rapaze, que maravilha estar aqui hoje. A gente trouxe um presente pra ele, a camiseta do canal. Que homem! O maluco é bravo demais, Du! Excelente frase, eu gostei pra caralho! É! Valeu, valeu! Valeu, valeu! Tamo junto demais! Tamo junto demais! O que vocês estão achando do evento? Do caralho! É sempre bom! A gente já vem há dois anos, mano! Muito demais! Sabe o bagulho que me surpreendeu? Trinta minutos antes de abrir a porta, eu fui lá na fila pra ver. Tava chegando um ônibus de caravana. Tinha umas mil pessoas, eu fiquei assim, ó... Tava abençoado, tava abençoado! Tava abençoado, é muita gente, né? Muita gente. Tá bom, velho! Isso aí! Satisfação! Muito obrigado pelo presente! Que isso! Aproveita! É isso! Valeu, valeu! O sol deu uma boa trégua aqui no Nagy Shop A gente vai dar uma passeada aqui Vamos agora na Desval, ver o que está rolando lá Do lado da Desval tem a Amazon também Com seu novo Nagy, o Future Aqui a gente tem Rashid Arguilhas O pessoal da Amazon também Aqui do lado Eu espero que a câmera esteja filmando o que eu estou dizendo Mas deve estar sim Aqui a Amazon Nós temos a Desval A Desval que está usando os Arguilhas da Zomo O Zomo Fun O Zona Zona Fun, Zona Cross Temos vários Arguilhas da Zomo ali Do lado da Desval a gente tem a Mahala Ruka A X Ruka A Atia também Marcando presença aqui no Nagy Shop Várias distribuidoras Lojas Aqui a parte mais O diferencial realmente desse evento Que é o Open O Open Água O Open Refri Vamos dar uma passeada Vamos dar uma passeada Olha aqui, algum louco Meteu o carvão aqui Queimou a parada toda A gente tem a Vigode aqui com a nova linha Imperador A Tang Mix Imperador Monte Verde Temos a Dália Vamos dar uma passada na Dália agora Ver como está o stand da Dália Que está muito grande Inclusive Dividindo o stand com a Smok Aqui na Dália A Dália a gente tem um Pebolin A Dália veio com a sua linha Comic A Dália com a Blaz Ruka Bastante essência Vaso aí Para todos os gostos Aqui a gente está Suiz Bombom A Double Mint Uma linha nova Strong Stallone A gente tem aí Vaso, Blaz, Zucar Temos o Open A gente tem o stand da Volker ali Temos o stand da Zig O stand da Econo Rocha O stand da Azuri e da EVE Ball Ali nós temos Mr. Freeze Que é de vape Galera que curte aí Fumari O stand da Volker agora Um pouco para vocês verem Quem veio com a Volker Foi o louco de refri O youtuber Galera que conhece Que curte os funk Galera fumando aqui